E aí, jovens, bem-vindos a mais um vídeo do canal Final Quest. Quem fala com vocês é Xavier e simbora continuar aqui o Modo Aventura com o Druida. Praticando o normal, Druida. E, como prometido, vou começar contra o Sacerdote. Vamos ver aqui, Crocolisco do Rio, bom. Nesse escudo de Sandin, bom. Berserker Gurubacho, acho que não é o ideal vir agora. Vou deixar a marca do Indomado, pra bufar o Crocolisco. Nossa, estou tentado a jogar o Demolidor. Vou jogar ele. Nossa, infelizmente foi na face, se estivesse vindo na Clériga ia ser ótimo pra mim. É claro que ele ia fazer isso pra comprar card, filha da puta. Bom, agora a melhor play que eu tenho é jogar aqui o Provocar e proteger o Demolidor. E, além disso, vou eliminar essa carta dele aqui, que é enjoada pra caralho. Se ele ficar comprando carta, ele pode acabar adquirindo a vantagem. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho a música. Abaixei um pouquinho aqui a música e o geral, pra não dar problema na edição depois. Bom, ele jogou um Provocar, o Bruto Lobo do Gelo, 2-2-2. Dá pra retirar, mas vai ser um sacrifício nojento. Vou continuar protegendo o Demolidor, pra tirar o uso dele. Por isso que eu preferi jogar o Sandin, provavelmente o Crocolisco do Rio. Vai morrer agora. Ou não. Caramba. Só tá acertando a face, hein. Não era o ideal. Vou jogar o Yeti aqui, pra tirar uma carta forte no próximo turno. Se ele jogar um Lacaio muito alto. Se o Demolidor me der uma ajuda, eu vou atacar com um Sandin só, e já atira esse Provocar. Não foi o caso. Aqui eu tenho que atacar com Yeti, não tem escolha. Posso jogar o Ogrão, e ele vai eliminar o meu Provocar. Ou posso jogar o Amani, e utilizar a Metamorfose pra eliminar o Mandigri Vodou. Caramba, me travei tudo pra falar agora. Vou jogar o Ogrão. Deixa eu eliminar o Sandin aí, e já era. Já utilizei muito o Demolidor, já fiz bom uso dele. Sobreveu bastante tempo. Eliminado. Caramba, o cara tá cheio de Provocar. É, Sandin eu não tenho opção. Tenho que tirá-lo com o Ogro. E vou jogar só o Buff mesmo. Próximo turno, já é letal. Vamos ver, 7 com 6, 13. 13 com 5, 18. Com mais um Campeão de Vento Bravo, temos mais 3, 21. Concentra aí o Poder, é sobrado! Letal. GG! Droida é muito bom, cara. Mesmo sem conseguir rampar, eu consegui jogar minhas cartas fortes, turno após turno, e o cara ficou sem reação. Vamos ver, droida a gente enfrentou no vídeo passado, então simbora contra o Xamã. Tenho que proteger a natureza. Comecei com uma boa mão, Arqueira Élfica, turno 1, Crocolisco do Rio, turno 2, Crescimento, turno 3. Só o ouro. Antigamente tinha uma jogada muito forte do droida, só que você tinha que dar uma cagada violenta. Você tinha que nascer com os Avivar, tudo na mão. E tinha que ter também a moeda. E você conseguiria jogar uma carta ultra forte já no turno 2, turno 3, por aí vai. Se você conseguisse rampar a mana com o Crescimento Silvestre, as duas cartas, era melhor ainda. Porque aí você já conseguiu jogar, inclusive, um Ogro ou outra coisa mais alta. Mas é claro, aí vai mais turnos pra frente. Porém, é uma coisa que só o droida conseguia fazer e que arrebentava geral de surpresa. Bom, já matou minha Arqueira, vamos com um Crocolisco e cruzar os dedos pra vir a marca do Endomado. Agora nem adianta mais. Arma Trinca Pedra do Xamã. Gostava muito dessa carta. Era uma das preferidas que eu tinha, tipo assim, de Xamã pra remoção que eu gostava, assim, realmente. Hum, vamos rampar só então, né? Não tinha nem muito o que fazer. Líder do Raid, enjoado pra caralho. Ai, fui gocejar. Bom, o Sandin vai conseguir eliminar o líder do Raid. Ou não, né? Ah, ele fez burrice, então já era. Seria melhor se ele tivesse só passado o turno. Pra ele. É claro. Bom, aqui eu tenho que atacar com o Sandin, não tem escolha, porque eu tenho que tirar esse Provocar ainda. Se tivesse vindo a Garra, iria me ajudar muito pra gente atirar o líder do Raid. O líder do Raid vai conseguir matar o Sandin. Então, vou jogar a Clériga. E vou bufá-la. Vamos ver o que ele vai fazer com o líder do Raid. Aqui a minha opção é jogar o Campeão de Vento Bravo, sem sombra de dúvida. Vou atacar com a Clériga, pra deixar o Sandin vivo. E vou deixar o Totem aí. O Totem não me importa, não. Já que eu tô matando praticamente todo mundo com um Hit, não tem problema. Filha da mãe, saiu com um Totem de dano mágico. É, vamos de Golem. Será que eu elimino essa porcaria? Sim ou não? Vou guardar ela pra... Caso no próximo turno eu perca o Letal. Isso aqui me deu um dano a mais. Tava com medo dele ter uma magia muito forte. Mas no normal realmente não tem. Aqui já era? Vamos ver qual card viria. Faz a luz. Vamos ver qual lendário viria. Agora somos amigos. Oi, amigos! Sempre que o jogador lançar um feitiço, coloquem uma cópia dele na mão do outro jogador. Faca de dois gumes essa carta. Mas é boa. GG! Nossa, patadinha. Tem que vir pro deck agora. Agora, gosto muito dessa carta. Vamos tirar aqui... Um Crocolisco. Deixa só uma remoção pra caso eu enfrente o Paladino, por exemplo, que joga lá e caiu pra caralho. Ou o Caçador também. Que costuma controlar muito bem a board. É, o resto eu vou deixar. Acho que só uma patada já vale a pena. Tá, o modo aventura normal. E agora é quem? Guerreiro. Demolidor, Clériga e Sendin. Vou deixar... Vamos ver. 0, 3, 3, 4. É, vou deixar essas daqui. O Viva com certeza eu ia deixar. Eu tava pensando em tirar uma do turno 3. Mas pode dar muito bom buffar ele. Sobrevive mais ainda. Vamos ver. Posso jogar já uma do turno 3, hein? E já deixar causando um dano violento. Vamos fazer isso. Não acredito. Que filho da mãe counterou minha play? Ainda bem que vem um a turno 2. Caramba, o filho da mãe vai limpar a mesa de novo. Poxa, jogar a Clériga sem bufar o Lacaio é dose. Mas eu tenho que jogar. Pra ter pelo menos uma presença na board. Que filho da mãe. Ah, ainda bem que Sendin aqui vai proteger. Executar no Sendin. Até que foi uma boa. Eliminou uma carta de remoção. Que pode dar muito trabalho lá pra frente. Se eliminar um Ogro. Ou por exemplo, o Golem de Guerra. Que são cartas fortes. Vamos ver. Eu posso rampar. E já no próximo turno jogar um Golem de Guerra. Ou posso jogar o Quebra-Feitiço num Lacaio Inútil. Então vamos rampar. Limpar a board pra ele não eliminar minha Clériga. E simbora. Quer dizer que tá uma carta muito boa. Eu não sei por que que o pessoal retira ela. Quando tá jogando no ranqueado no nível mais alto. Eu acho ela uma das cartas. Tipo assim, uma das melhores cartas do guerreiro, cara. Você coloca uma investida. Tipo um Javali. Uma Arqueira Elfica. Qualquer coisa. Pra dar um daninho básico. E eliminar uma carta ultra foda. Com pouquíssimo custo. Vamos ver aqui. Lorde da Arena. Eu vou ter que jogar o Golem. Ah, eu poderia ter jogado. Fogo Estelar. Foi burrice essa aí. O Ogro agora vai tomar uma porrada. Ou o Golem. Vou passar o turno. Eu não vou eliminar a Clériga. Ele vai eliminar o meu Golem? Caralho. Bom, agora que eu já fiz burrice. Eu vou ter que atacar essa carta dele. E vou ter que utilizar o Golem. Foi burrice da minha parte. Naquele outro turno eu deveria ter utilizado o Fogo Estelar. Ah, bom que sobrou pra agora. Não fazia nem ideia que ele tinha dois Lorde da Arena na mão. Caçadora do Orzal, né, cara? A Caçadora do Orzal eu estou usando ela por quê? Porque como ela sumou numa criatura, no caso o Javali, eu tenho muita chance de ter uma carta que sobre pra utilizar a marca do Indomado e buffar depois. Então é uma carta que eu curto bastante. Tem que causar 3 de dano nesse viado, porque está bloqueando a face dele. E não tem o 3 de dano na mesa. Não tem um que eu não queira desperdiçar, é claro. Bom, posso fazer isto com isto. 4, 5, 7. Cobram 3. Aí eu deixo o quebra-feitiço pra outra ocasião. Melhor. Só falta vir meu Rudido Selvagem. E aí é GG. Rudido Selvagem. Claro que não. Mas 6 com 4, 10. Aqui 11. Infelizmente não vai dar. Vou ter que silenciá-lo. Colocar um Provocar. Bater. E já era. Era o melhor que dava pra fazer. Finalizar com Yeti. GG. Já era. Level 9. Creio que mais duas partidas e a gente chega no 10. Que a caçada comece. Tenho que proteger a natureza. Só um Senjin já está bom demais. Deixa os outros. Na verdade eu deveria ter tirado inclusive o Senjin. Tentar pegar um turno 3 por aí. Já que veio 1 e o 2. Turno 1. Esse aqui não compensa utilizar. Melhor pra guardar pra remoção. Ainda mais caçador que vai jogar feira pra caralho aí nesse campo. Eu já achei que ia vir uns dois Javali aí. Logo de cara. Vai Crocolisco do Rio. E aí boa oportunidade pra eu utilizar a garra. Eu tô pensando se eu utilizo o poder heróico antes ou depois. Tanto faz, né? A questão de você utilizar o poder heróico antes é tipo assim. Se você quiser que a vida não abaixe. Se você quiser só acumular armadura. Tem ocasiões que vale a pena você deixar a vida abaixar. Porque tem alguns lacais que se beneficiam disso. Quando sua vida está mais baixa. Agora, pra mim, tanto faz. Eu não tenho nenhuma carta desse estilo. Vamos lá colocar Senjin, né? É a opção. Mais um Raptor. Poderia eliminar uma das cartas dele. A outra sobraria. Não. Dá até que não. Faz o seguinte. Vou eliminar isso aqui. Pra preservar o Senjin. E vou colocar o Berserker Gurubashi. E com esse tipo eu vou atacar fácil. Vamos ver o que ele vai fazer. Vou me ferrar se ele tiver a mordida. É, meu intuito era deixar o Corcolisco vivo pra tentar bufar o Berserker, né? Mas é claro que ele ia suicidando o Senjin. Mas ficou uma carta boa aqui pra bufar o Berserker ainda. Prefiri jogar o Yeti ao invés do Ogro. Porque eu queria bufar o Berserker de qualquer forma. Nossa, eu queria muito utilizar o Rudido Selvagem nesse turno. E eu vou utilizá-lo, cara. Ou utilizo no próximo. Mas no próximo ele tem muita chance de remover algumas cartas minhas. É, vamos utilizar agora. Essa é, cara! Vamos forçar ele a tentar remover aquilo com uma magia. Nossa, que burrice. Eu devia ter utilizado a patada na cara dele. Aí já era letal. Que burrice, cara. Porque a patada pode utilizar na face. Eu tinha me esquecido. Usava a patada e já batia na face. Até sobrava dano. É burrice naquela jogada ali. Burrice demais. Falta de atenção. Tem que proteger a natureza. Vocês conhecem a regra do futebol, né? Quem não faz, leva. No Hearthstone, é aquela. Perdeu, letal. Tem volta. Pô, eu joguei muito no automático agora. Eu tirei uma carta e nem vi qual que era. Acho que foi a marca do Indomado. Eu nem percebi. Por isso que eu nem narrei a jogada que eu fiz. É, eu vou só passar o turno aqui. Não tem muito o que fazer, não. Ainda bem que chegou o Crocolisco aí. Que eu tava ferrado pro turno 2. Sem jogar esse tanto de turno, era foda. Seria foda. Vamos ver. Berserker, amane ou marca do Indomado? Ou posso jogar o Yeti. Só que aí no turno 4 eu vou ficar na bosta, né? Não, no turno 4 eu posso jogar esses dois aqui. Buffar já. É, bora já de Yeti. Vamos forçar ela a utilizar uma remoção foda. Vai que vem uma seta do gelo por aí. Pior que não. Foi até bom. Vamos ver. Usei o Provocar no Berserker, amane, pra forçar ela a atacar o amane. E assim eu consegui buffá-lo. Mas eu utilizo a Polimorfia, né? Me fude. Esse bichinho aqui eu vou eliminar. Essa troca aqui pra mim é lucro. E bora face. Poderia ter deixado pra buffar o Grobache, né? Mas ele ia causar dano no Yeti. Eu não queria muito. E diminui a sobrevivência do Yeti. Caramba, já tinha os dois na mão. Vou preservar a minha carta garra. Preferia só atacar o lacaio dele. Preservar os meus na arena. Na arena não, né? No tabuleiro. Mania de falar arena. Comprou cards, beleza. Campeão de Vento Bravo agora. Ela tá sem as duas Polimorfias. Dá pra vocês verem aqui do lado esquerdo, que ela já utilizou. Uma vantagem do Death Tracker. Ah, faltou um de dano, cara. Mas sem mana não dá pra fazer nada. Espero que você goste da minha invenção. Tá single! Se for tudo no Yeti é cagada. Tá vendo? Por isso que eu não gosto nem um pouco dos mísseis arcanos. É muito aleatório. Às vezes você quer eliminar uma carta e vai tudo na face do cara. GG letal. Será que nessa aqui já foi turno 10? Ou já foi level 10? Nossa, faltou uma fagulha. Foi você que pediu. Tenho que proteger a natureza. Campeão de Vento Bravo. Vai embora. Crescimento Silvestre pra rampar. Yavivar, bom demais. Vou tirar o Sandin também. Vamos ver se tem uma coisa de custo mais baixo. Caçador de Zota que foi bom. Ah, galera. Uma dica pra quem tá iniciando. Um dos melhores decks pra você construir no começo, tipo assim, só com cards básicos e os cards que ganham da própria classe, é o do Mago. Porque o Mago tem magias de remoção muito boas. Tem Polimorfia, Bola de Fogo, tem Seta de Gelo. Então ele tem um arsenal muito potente pra enfrentar, inclusive, decks que tenham cards lendários. Você utilizar Polimorfia em cartas lendárias, mais pra frente, pode te ajudar demais a ganhar a partida. Era um dos meus decks preferidos pra entrar no ranqueado e já começar ganhando bastante. E à medida que você ia abrindo alguns decks e ia revelando cartas novas, você ia acrescentando e construindo as outras classes. Mas começar com o Mago sempre é uma boa escolha. Bom, já foi minha dica aí. Então, simbora aqui. Vamos ver o que eu faço. Posso já dar aquela rampadinha violenta desse primeiro turno, não é? Utilizo a Moeda, utilizo a Vivar. E aí já vou voltar no turno... 3, na próxima. E posso jogar Caçador de Orzal. É, vou utilizar essa play. Vamos ver o que vai dar. Mas posso simplesmente remover o Morlock também. É, vou remover o Morlock. Tô tentando armazenar as cartas na mão pra ver o que ela vai soltar. É, como a Engenheira não vai conseguir dar muito dano na Caçadora, só tem um de dano, então vou deixar... Preferia utilizar ela ao invés do poder heróico. Nossa, utilizou a Polimorfia nisso? Bom demais. Já fiz ela gastar uma Spell muito forte. Agora a gente elimina essa porcariazinha. Dá uma rampadinha a mais? Outra rampadinha. Ih, eu ataquei com quem? Eu ataquei tão no automático que eu nem vi. Ah tá, achei que eu tinha feito merda. Achei que eu tinha atacado com algum lacaio. Eu ia ficar muito puto se eu tivesse feito essa merda. Bom, aqui eu vou jogar o Campeão de Vento Bravo. Provavelmente vou tomar uma Polimorfia na face. E não vou atacar por enquanto. Vou preservar os meus lacaios aqui, porque eles estão buffados. Bom, ele se fudeu, porque agora eu vou comê-lo na patadinha. Tô pensando em utilizar a patada na face dele e eliminar esta carta, mas... Vamos deixar ela acumular mais coisa, né? Vai embora a ovelha. Pra ele não causar 3 de dano no meu Campeão de Vento Bravo. Mas é claro, ele tinha Bola de Fogo. Tá vendo? Por isso que Mago é um saco, cara. Consegue tirar suas cartas fortes tudo. E ele ainda tem magia de compra de card. Outra coisa que é excelente. O Grão junto com a Clériga. Ainda bem que eu não bufei o Ogro. Bom, vamos jogar o Yeti. Vamos dar uma bufada nele. Como eu falei pra vocês, eu distribuo os buffs pra evitar que o cara utilize, por exemplo, uma polimorfia aqui e me foda completamente. Aí, no caso, ele iria tirar a marca do Indomado e iria tirar o buff da benção do Clérigo. Benção de Clérigo. Posso causar esse dano nessa rodada. Na próxima rodada eu já tenho que tirar só 5. Mas, é sempre bom deixar o efeito surpresa. Então, deixa lá na mão. Aí, eu tava só com 2 cristais também, né? Custa 4. Ah, não mostrei pra vocês aqui. O Deck Tracker tem mais uma função. Ele detecta quais cartas estão na mão do cara, dependendo de qual turno, né? Então, essa aqui tá desde o turno 1. Essa aqui do turno 3, 5, 8, 9 e por aí vai. Essas duas aqui estão do turno 9, porque ele utilizou o Intelecto Arcano. Por isso que tem a mesma numeração. Tava até pensando nisso aqui agora. GG. Essa é a carta que eu estava falando no outro vídeo. Protetor Cascaferro. Uma carta muito forte. Dá uma surra de pau mole no Golem de Guerra. Excelente pra colocar no Deck do Druida. Infelizmente, eu já tô no level 10 e não vou poder utilizar. Vou mostrar pra vocês em vídeo. Mas este era custo alto que eu queria de verdade. Um 8, 8 provocar, meu amigo. Mas eu só vou mostrar ela aqui. Aí, como vocês podem ver, Protetor Cascaferro 8, 8. E eu tenho aqui o Golem de Guerra, que é um 777, branco, não é? Não tem efeito nenhum. Então, com certeza, o Protetor Cascaferro é muito melhor que ele. Apesar de custar um cristal a mais. Bom, jovens. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Deixa eu deletar esse Deck de Druida. Porque este aqui eu já não vou utilizar. Depois eu tenho que construir um novo. O de Sacer eu já peguei todas as cartas, já, né? Deixa eu até verificar aqui. Porque eu não estou lembrado. Já, já peguei. Tem, inclusive, aqui o Controle Mental. Eu acho que foi a última que liberou. E no próximo vídeo nós começamos com um novo Deck. Aqui, o de Mago. Eu acho que eu vou... Eu tiro também o de Mago? É, eu tiro. Depois eu construo um novo. Deixar aqui só as classes que falta construir ainda. Bom, jovens. Nos próximos vídeos nós vamos escolher uma próxima... A próxima classe é para revelar todos os cards básicos. Pode ser algumas dessas aqui que está na lateral. E no próximo vídeo eu começo a construir o Deck da que eu vou utilizar. Falta muito ainda para a gente terminar ali o modo aventura. Vamos ver aqui. Contar o total. Faltam seis. Seis classes. Isso é partida pra caralho. Vou encerrar o vídeo por aqui. Se cuidem. Valeu. E até mais. Fui.